O Corpo Cheio de Estrelas O nome, esse tango, esse rancho, esse fogo de zen, me arde O fogo de conhecê-la, o fogo de conhecê-la Sou louco por ti, América, sou louco por ti de amores Sou louco por ti, América, louco por ti de amores Sou louco por ti, sou louco por ti Sou louco por ti, amores Sou louco por ti, amores